E fala galera, tudo na tranquilidade? Sejam bem-vindos ao canal MyGamesBrasil. Aqui quem fala é o careca, continuo sem facecam ainda por questões técnicas. Se eu ligo a luz pra câmera, eu fico sem bateria do notebook, meu cachorro tá latindo lá, tá foda de gravar hoje, tá uma barulheira do cão. Mas vamos lá. No último episódio nós paramos aqui, a gente teria um jogo agora na final da International European Cup, lá, Copa Internacional Europeia. E eu decidi pra fazer nessa, eu tenho algumas contratações pra fazer também. Eu arrumei o meu time pra jogar, porque a gente tem que, com tudo, a gente tem que ganhar, pra ganhar aqueles 5 milhões e lá vai cacetada. E bora para a final da Copa Internacional Europeia. O jogo vai ser no San Siro, e é o Carpe da Itália contra o Whole City. Não, 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 primeiro gol, cara, que bobeira que eu dei na zaga, velho. Eu dei muita bobeira ali, olha isso, velho. Ai, vamos pra cima dos caras, porra, vamos virar. Ah, acabou o jogo, galera. Meu Deus do céu, cara. Ai, que time lixo, mano, que time lixo. É a diretoria do Whole City, dando parabéns, tal, foi muito expositiva, blá, 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 esperamos a verba, não sei o que lá. André Moreira, agradecemos o interesse, mas ele está emprestado, foda-se, André Moreira, lixo. O jogador acabou de se transferir para esse time, não estará disponível. Como não, velho, eu vou enviar uma nova proposta. O Nailopes, eu preciso desse cara no meu time, velho. 4,900, eu vou oferecer até mais, quem que eu estou mandando junto? Quem que é Bruce? Não lembro do Bruce, velho. Acho que o Bruce nem existe mais aqui, mano. Vou mandar o meu goleiro, mais 4,900 para ele, ele vai ter que aceitar, velho. Otávio negou, uma proposta pelo Dixon, vamos ver, 120 mil, oferecer o quanto? Empréstimo de um ano, aceita a oferta. O Otávio não aceitou. Otávio, a gente precisa de você, Otávio. 4,500, 4,600. Vou pagar mais do que você vale ainda, vamos ver se vem. Eu vou tentar oferecer para o Just de novo. É osso, velho, agora deu desespero. Agora eu preciso comprar. 4,500. Recebi aqui o interesse do Everton. Ah, mano, você estava viajando geral, velho. Everton Ribeiro, 42 milhões. Para com isso, filho. Sai daqui. O que é isso? Deixa eu só fazer um negócio aqui, pedir para parar de observar o Everton Ribeiro até. Ô, louco, velho. O Dragowski me pede um salário mísero. Deixa eu ver quanto que o meu goleiro reserva ganha. O cara me pede um salário zoado. Eu dou o salário zoado para ele. Só que ele não aceita, cara. 10,000 de salário para o Dragowski. Importante no time. Vamos dar 12,000 para o Dragowski. O Ride não aceitou. Meu Deus do céu. Alguém vai aceitar, cara? Aceita a oferta também. Bom, vou tentar com esse cara aqui, galera. Esse belga. Vamos ver se... Vamos perguntar. Algum zagueiro vai ter que dar certo. Pelo menos isso. Tem esse outro zagueiro aqui que eu vou perguntar quanto eles querem. E vou pedir para observar também. Me falaram desse meio campo aqui. Perguntar sobre ele para o Chelsea. Tem esse zagueiro aqui também. Pedir para observar e perguntar. Que é bacana perguntar também. Só para a gente ver quanto eles querem, né? Vou pegar o Hernandes aqui, ó. Lista de transferência nele. 7 milhões pelo Niang. Ele vale, cara. 7 milhões. Mas eu vou fazer assim. Vou enviar 6,5. Só para ver o que eles vão falar. Eu demorei demais em algumas negociações aqui, pessoal. E acabei me ferrando. José Sá, 11 milhões. Loftus Tic. É um jogador bem promissor, cara. Vamos tentar oferecer... 830 mil nele. Beleza. Meu Deus. Primeira contratação. Que milagre, velho. Aceita a oferta do Sandro. 72 de Ger com 20 anos. Sensacional. Assustei agora. Achei que eu tinha recusado. Gelei. Agradecemos o Nailopes. Acabou de transferir. Oh, meu Deus. Recebemos uma proposta por McGregor. Negociamos com sucesso o Sandro. Beleza. Deixa o Sandro para lá. A gente vê depois. Quanto eles querem pelo McGregor? Vamos fazer uma contraproposta. 2,600. 3,600. 6. Jairo Ride the Wall. Meu Deus do céu. Você está carinho, hein, Faye? Que isso, mano? O Canão também está carinho. Para quem é... 9 milhões. Se não der, a gente paga. Concordamos com as condições. Vem em mim, Otavião. Vem em mim, Otavião. Otávio, você será... Importantíssimo no time, velho. Vou te dar 24 mil de salário. Só para você ficar feliz. Josué, 10 milhões. E alguém aceitou? Dragolsky aceitou. Vamos, Dragolsky. Vem para mim, meu querido. Galera, Jeremiadjust aceitou a proposta. Ai, 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 ai. Agora pegou, hein? Bom, o Nailopes, ele já negou, né? Basicamente, o Otávio já está contratado. Bom, pessoal. Jeremiadjust, ele aceitou e não tem como. Eu vou ter que renovar com ele, porque os outros zagueiros estão muito caros. Muito caros mesmo. Ele aceitou por um valor menor, 4,700. Eu vou enviar mil a mais do que o salário que ele pediu. Vou negar aqui o Marcelo, que está bem caro. O Nyang aqui recebeu uma proposta alta. Vamos avançar, ver se vem alguma coisa para a gente. 6. O Just, nós enviamos 4,500 para ele, foi isso? Preciso ver quanto enviaram para o Just. 13,300? Nós enviamos 4,500, velho. Proposta de 3,300 por Jeremiadjust. Eu vou fazer assim, eu vou aumentar o contrato do salário dele, cara. Para 10? Como importante no time. Vamos ver se ele vai aceitar isso aí. O Otávio, vacilão, não quis o salário. Será que 30 mil é muita coisa para o Otávio? 26 mil, 4 anos, fundamental no time, porra. Vamos dar o que os caras querem, vai. Milhão e cem por ele. Torce para chegar alguma coisa. Proposta aceita, moleque! O Nyang, fica aí, Nyang. Não quero nem saber de você mais, velho. Aceitar Jeremiadjust. Sobrou 6 milhões ainda, cara. Eu vou fazer uma alteração aqui, galera. Eu vou tirar esse olheiro daqui. E vou colocá-lo em outro lugar, cara. Porque aqui, pelo amor de Deus. Eu vou mandar esse cara para a Bélgica. Você vai para a Bélgica. Nós temos dois na Inglaterra, cara. Mudar o olheiro de lugar. Recebemos uma proposta por Abel Hernandes. Quanto? Ah, 3,6. Ô, velho. Ô, West Ham. Vocês estão de brincadeira comigo também, né, fera? 3,6. O cara vale 4,100. Se vai levar ele por 5. Love to Stick. Seja bem-vindo ao nosso timeco. Jeremiadjust. Já vai para cá, velho. Aqui. Quantos anos o Davis tem? 30 anos. Vai no lugar do Davis. Just Maguire. Que zaga é essa? Ou do barro aqui? Robertson. Novinhos, novinhos, novinhos. Aceitaram o Abel Hernandes por 5 milhões. Nossa, isso é muito vida, velho. É muito vida. Some do meu time. Esqueci de treinar os caras, velho. Coloquei esse pessoalzinho aqui, galera. Para fazer alguns treinos. Vou simular tudo. Vamos ver qual a nota que cada um vai conseguir. CBDBA. Show de bola. Olha o Akpon upando aí, galera. Bom, pessoal. Eu vou dar uma olhada aqui em alguns jogadores. De meia atacante também. Meia, né? Porque eu estou precisando. Até para jogar ou de meia, meia atacante. Ou até meia direita, né? Ostunale também. E perguntar. Vamos avançar um pouquinho agora. Adicionaram 4,200 para o meu orçamento. Vocês são bem sem vergonha, né? Eu vendo o cara. Coloco o cara na lista de transferência. Vocês vão falar. Não, não sei o que lá. Vocês são sem vergonha mesmo essa diretoria, viu? Bom, pessoal. Agora nós temos uma graninha bem mais ou menos, viu? Agora a gente já consegue fazer bastante coisa. A gente tem aqui. Dá para chegar até para não zerar salário. Chegar nos 21 do salário. Até 13. Vamos tentar oferecer. Só para ver quanto que eles querem. 5. Eles aceitaram 5 no Cataldi. Assim já de cara, velho. Vamos iniciar o jogo. Jogamos em casa. Então o time provavelmente estará bem fechado. Lindo o toque. Passou. Só bater. Só bater. Só bater. Lindo. Isso. Que tabela linda. É só marcar. É só marcar. Que coisa mais linda, moleque. Está lá dentro. Nossa, o time está muito melhor, cara. Mas está muito, infinitamente melhor. Fim de jogo. Ganhamos. Caramba, que jogo pegado, galera. Mas foi muito top. Só deu a gente no jogo. Vamos ver a nota dos jogadores. Maguire detonou. O cara num 4-4-2 bem defensivo ali. Recebemos uma proposta por Lenihan. Aceita. Já sei, galera. Como nós não contratamos ainda nenhum brasileiro. Obviamente o Sandro é brasileiro. Mas nenhum brasileiro que jogue no Brasil. A gente vai procurar o Valdívia. Por quê? Porque ele é um meio campo. É interessante. Vale bem a pena para a gente. E vai substituir bem os nossos meio campos velhos lá, né? Michael Dawson pode voltar. Infelizmente, meu amigo. Não tem lugar para você. Inaki Williams, 6 milhões. Yuri Medeiros não vem, né? Matheus Pereira, 6 milhões. Munir, 5,5. Agora complicou, pessoal. Agora nós temos o Munir. Vamos de cima para baixo aqui. Nós temos o Munir que aceitou 5,5. Nós temos o Matheus Pereira. Que está na casa de 6 milhões. Que é a mesma posição, na verdade, né? E nós temos o Inaki Williams que é 6 milhões também. Tudo na mesma posição, né? Inaki Williams tem 21 anos. O Matheus Pereira tem 19. Vamos ver se a gente consegue o Matheus Pereira. Ixi, eu vou ter que mudar as finanças lá. Ah, nem precisava. Viajei, velho. Vamos oferecer 5 para ele. Será que ele aceita 5? Vamos fazer esse teste. Se ele aceitar 5, fechou. Eu só preciso daí que o Valdívia aceite também. 6,5 no Valdívia. E vamos para o jogo. É um jogo aí contra o Plymouth Argyle. Acho que é esse o nome do time. Eu esqueci. Acabei esquecendo de fazer algumas trocas. O meu time está muito cansado. Lindo passe. Toca de volta. Toca de volta. Boa, Sandro. Vamos, Sandro. Aperta, Sandro. Isso. Boa. É só bater. Que goleira é esse, meu cara, amigo? Olha o ataque dos caras. Coloquei no ofensivo. E aí o cara veio atacar. Tira, Dragowski. Fim de primeiro tempo. 200% de posse de bola para o time dos caras. Eles não saem de lá de trás. Eles ficam só enrolando lá na frente. Fim de jogo. 0x0. Empatamos novamente. Mas vamos lá. Aparece alguém, velho. Bate daí. Nossa senhora. Nossa senhora. É por isso que eu amo esse lateral direito, velho. Que golaço, mano. Não aparecia ninguém. O time do cara também já está cansado. Já passou dos 90 minutos. Ele bateu de esquerda lá no ângulo. Não tem goleiro que pegue aí, não, meu filho. Conseguimos 1x0 aí. É o Mohamed marcou o gol. Foi o homem da partida. Recebemos uma proposta por Alec Bruce. Vou aceitar. 30 anos. Eu não vou conseguir mais nada com esse cara, velho. Não vou nem fazer contra-proposta. Beleza. O Matheus Pereira concordou com o nosso pedido. Eu aumento para 17. Coloco que ele é importante no time. Pessoal, esse episódio ficou muito grande. Ficou muito maior do que todos os outros, eu acredito. Se eu não conseguir cortar bastante, eu vou só colocar os caras para treinar aqui. E vou finalizar o episódio. Eu volto aí no próximo. Me deem algumas dicas. Eu nem sei quanto que eu tenho mais de finanças. Eu não vou nem olhar. Mas eu quero dica de volante e meia central. Por favor, façam isso. Eu espero que vocês me ajudem. Valeu, falou!